Evento famosinho no MonsterPistolTale Como é que vai funcionar? Esse evento consiste no player que conseguir enviar a melhor print É isso mesmo, você deve abrir a sua aba de skins e montar o seu melhor skin preset Para tirar um print em qualquer parte do continente piston Enviar o seu print através do fórum E então a staff do MonsterPK irá avaliar todos os prints E escolher um vencedor, uma pessoa para ficar em segundo lugar e uma pessoa para ficar em terceiro lugar Lembrando que os três lugares terão premiações Ou seja, você pode conferir as premiações no tópico do evento no fórum oficial do servidor O link do tópico estará na descrição Então acesse para saber mais Não se esquece de deixar o seu like e até a próxima